Vou falar com vocês sobre pequenos detalhes que fazem a diferença no nosso look, né? Venho batendo isso sempre nos stories, mas eu achei que era legal deixar isso registrado aqui no News agora. Então, a gente tem aí o hábito na correria de colocar ali um jeans com uma camiseta e sair correndo, né? Então, calça e um tênis, normalmente academia, um jeans, uma camiseta e sair correndo, com o cabelo do jeito que dava e tal. Mas, às vezes, com poucos acessórios, a gente consegue mudar completamente esse look. Porque, ó, presta atenção nessa foto. Então, vocês viram que nela eu tô com o tênis de academia. Tira o tênis da academia e escolha um tênis mais clean. Quanto mais clean o tênis, mais fácil de combinar com tudo que você tem no guarda-roupa, mais fácil de ir pro jeans, do jeans pro vestido. Então, escolha um tênis clean. Esse aqui em couro da verde é um tênis que eu acho ótimo, porque ele é aquele tênis básico e que ele é arrumado. Então, o tênis nunca é uma peça sofisticada, chique, mas ele é um tênis mais arrumado e que cabe em looks mais arrumados. Ele passa essa imagem, né? Mais clean. Acessórios, né? Então, eu escolhi aqui uma argola maior, mas se você é do acessório delicado, tudo bem. Mas lembra de colocar um acessório. Um colar faz a diferença, os brincos, quem é do anel, o anel, quem é da pulseira, a pulseira. Isso complementa muito o nosso look, né? Vamos falar de terceira peça. Eu sei que em alguns lugares do Brasil é impossível jogar um blazer por cima no verão. Mas em muitos outros, e até mesmo pra quem tá no calor, mas trabalha no ar-condicionado, dá pra jogar uma terceira peça em cima. Um blazer, um colete. O blazer pode ser linho, pode ser crepe, pode ser viscose. Ele pode ser neoprene. O blazer que você curtir. Coloca um blazer em cima, porque ele também agrega. Ele traz um ar aí também de mais arrumado por look. Vamos falar da bolsa, porque eu canso de ver também mulheres que catam a primeira bolsa. Tem uma bolsa que usa com absolutamente tudo, mas não porque a bolsa é neutra. É a preguiça de trocar. Então aquela bolsa não orna com nada no look. Gente, a bolsa também é um complemento. A gente não pode esquecer dela. Porque no todo ela também faz a diferença. Qualquer dia eu vou fazer um videozinho só de bolsa pra vocês aí, tá? Eu já tenho pedido e tenho anotado isso também. Aqui eu escolhi uma bolsa fazendo aí um color block com lavanda, com lilás. Que eu adoro, porque eu gosto muito dessa mistura de cor. Se você não é da bolsa colorida, não tem problema. Mas escolha uma bolsa que seja a mais neutra, o mais neutra possível. Que aí ela vai realmente com todos os looks. Se você não tem essa disposição de ficar trocando de bolsa assim como eu tenho. Vamos para o look final, como diz Malo Borges. Mas eu queria dar mais uma ideia pra vocês, ó. O que eu sempre faço, gente, isso faz diferente. Preste atenção, a camiseta solta. A camiseta solta a beiradinha pra dentro. Coloquei em blazer, a bolsa. E pega essa foto.